Olha, o secretário de Saúde de Campina Grande, Gilnei Porto, nos mandou um vídeo em que afirma que a Prefeitura aguarda recursos do Ministério da Saúde para que seja efetivado o pagamento do novo piso salarial da enfermagem. Além disso, o secretário informou que os agentes comunitários de saúde de endemias já receberam neste mês o valor reajustado. Vamos conferir. O Ministério da Saúde aprovou, desde o ano passado, o piso salarial a respeito dos salários mínimos com o aumento do salário mínimo este ano, a gente fez esse pagamento. E a partir de agora, estaremos fazendo esse pagamento mensal já com esse novo salário para os profissionais, reafirmando o nosso compromisso com essa classe tão importante para a saúde de Campina Grande. Ao mesmo tempo, informar que o piso da enfermagem já estamos com o nosso projeto em andamento, também com levantamento financeiro, mas dependemos de recursos do Ministério da Saúde para efetivar esse piso. Estamos com compromisso com toda a equipe de enfermagem do nosso município para tentar, assim que tivermos condições financeiras, esse repasso do governo federal, ajudando os municípios para efetivar esse pagamento e chegar na mão do nosso trabalhador. Pois é, informações importantes para o pessoal da área de saúde aí, né? Para o pessoal da área de saúde, para o pessoal da área de saúde, né?